Oi! Sim, é segunda-feira, sim, é vídeo de unhas da semana, mas eu resolvi dar um olá aqui para vocês hoje de conversar um pouquinho por que eu escolhi essa unha para hoje, tá? Decidi que o tema dessa semana seria misturinhas e nada mais, nada menos do que hoje vai ser um revival. Tem uma misturinha específica que começou isso tudo aqui praticamente, é um vídeo que eu fiz há muito tempo e até hoje o povo ama aquela misturinha, que é esta daqui, e eu nunca mais fiz. Na verdade, acho que eu só fiz naquela época uma vez, para vocês terem uma noção. Então, o que eu decidi para hoje? Já que o vídeo de quarta-feira tem misturinhas e o de sexta-feira também é relacionado no tema, vamos fazer uma misturinha também para unhas da semana e, por que não, trazer de volta essa TBT, né, da misturinha famosíssima que praticamente começou todas as outras misturinhas bobadas do momento. Então teremos hoje, seguindo o mesmo passo a passo ali, de articoles, de tudo bonitinho, a misturinha Coca-Cola, a famosa misturinha gliterinada do sucesso, tá? Só vamos! Então vamos para essa lindeza aqui, sim, gente, ela brilha muito, principalmente no sol, no sol ela brilha ainda mais. Eu botei aqui no ambiente inteiro para vocês verem que ela já é o quê? Brilhosa, né? Maravilhosa! Eu acho muito lindo, acho super diferente e é fácil de fazer, os esmaltes são fáceis de serem encontrados. Eu fiz seguindo o passo a passo original daquele vídeo que eu fiz alguns anos atrás, tá? Mas eu vou mostrar para vocês algumas substituições. Começando com a base, é unhas da semana, então eu vou fazer duas bases. Eu vou usar primeiro o Poderoso Fermento da Top Beauty, é o Poderoso Fermento Ativa, tá? Linha SOS Unhas, essa aqui é um pouco mais azul esverdeada, mas ela fica transparente, tá bom, nas unhas? E eu gosto muito dessa, acho que essa foi uma das que eu mais usei. Na verdade, eu uso todas, mas tem uma outra que eu prefiro, entendeu? Eu sempre acho que o que as minhas unhas precisam é força e crescimento, que as unhas são as únicas coisas que eu vejo que ajudam a elas. Eu não tenho problema de lascar e eu não tenho muitos problemas de desnível, então assim, a única questão mesmo que a gente sempre precisa é força, né? Primeira camada de base, olha como ela brilhosinha, gente. Eu gosto muito do brilho que fica com essas bases. Você poderia usar somente elas, que já tá assim, perfeita. Eu sei que tem gente que gosta de usar só a base, uma corzinha mais simples, então eu gosto delas. Acho que fica bonitinha. Olha! Linda, né? Então, primeira camada, pronta, check. Esperei mais ou menos uns dois minutinhos entre uma camada e outra, eu gosto de esperar para ela secar bem. É o tempo que eu mostro para vocês em vídeo e ensina, é mais dois minutinhos. Segunda camada, eu vou usar o tônico milagroso. Esse aqui é novo. É uma base daquela segunda linha que eles lançaram agora de cuidados da linha SOS. Ele é transparente e ele é mais líquido, mais aquoso, digamos assim. Ele é antioxidante, ajuda a crescer, a fortalecer, essas coisas todas que a gente adora. Ou melhor, precisa. Passei a segunda camada. Gente, as unhas ficaram tão lindas. Só com a base, vou falar a verdade para vocês. Ficaram perfeitas. Passaria um glitterzinho só e tava o quê? Mara! Para aquele dia que você tá com pressa, duas camadas de base e uma camada de glitter e tá pronto. Entendeu? Porque o glitter está sempre presente na minha vida. Você pode tirar o glitter, mas, né? Para mim, glitter. Ah, gente. Vocês sabem, né? É amor. Prontinho. Olha como ficou linda e brilhosa. Então, é isso que eu tô falando, gente. Muito brilho nessa vida. Muito pá. Parece até que eu dei um banho de brilho, né? De verniz que o pessoal fala. Não sei. Um banho de alguma coisa. Um banho de gel, né? Não sei. Faço essas coisas não, mas só tô falando. Parece. Vamos para a base. Eu vou usar o preto. Tô usando o preto todos da Colortrend, porque o meu preto da Risqué acabou. E esse preto aqui, vou falar a verdade para vocês. Ele é baratinho e ele cobre praticamente com uma camada. Hoje, eu vou passar uma camada só. Se você for usar só ele, eu indico que vocês passarem duas camadinhas finas. Mas hoje eu vou passar uma camada normal, digamos assim. Um pouquinho mais de grossa por coisa para mim, tá? E só uma camada fica o quê? Perfeito. Sério, gente? Perfeito. Quando vocês vão fazer a misturinha, eu sempre indico que vocês usarem esmaltes que têm uma cobertura boa. Que não fiquem manchados. Você não precisa passar tantas camadas deles. Naquela vez, eu usei o preto da Risqué. E eu acho que ele agora está um pouco mais líquido, um pouco mais ralo. Tanto da Risqué quanto da Colorama. Então, eu indico que vocês usarem um preto que tenha um pouco mais de pigmentação. Entendeu? Que cubra, fique bonito, maravilhoso. E você não precisa se estressar passando mais outras camadas para ficar mais grosso. Entendeu? Esse aqui está o quê? Lindo perfeito. Vocês estão vendo isso, gente? Uma camada. Você praticamente não vê o esmalte, a unha, nada. Perfeito. Não passei a segunda, tá? Está só com uma aqui mesmo. Vim mostrar para vocês depois de fazer o contorninho mesmo. E sim, eu faço contorno em todas as camadas. Eu gosto de fazer de unha em unha quando eu estou passando o esmalte normal assim, né? No vídeo eu faço mostrando para vocês assim e faço depois. Mas eu gosto de fazer de uma cada vez. Próximo. Precisamos de um glitter holográfico. Eu vou usar o de sempre, que eu amo as Mil Purpurinas da Risqué. Alguns outros podem servir? Sim. Tem o da Impala, daquela linha de glitters. Ele tem um pouquinho mais de textura, mas ele também é holográfico. E tem que ser holográfico. É importante que seja. Porque isso faz com que ele brilhe, mesmo com o outro esmalte por cima, tá? Eu gosto desse aqui porque ele vem bastante no pincel. Ele é fácil de ser encontrado, porque ele é da Risqué. Ele faz parte da linha regular. E ele é muito lindo, né? Muito maravilhoso. Então, uma camada em todas as unhas. Muito rapidinho. Eu gosto desse pincel. O pincel encaixa certinho ali na minha cutícula. Acho perfeito, gente. Sério. Perfeito. Espero se secar. E só. Se você quiser terminar aqui, já vai estar lindo e maravilhoso. Eu vou continuar. Como vocês puderam ver, né? Tem a parte do vermelho. Mas, se vocês quiserem, aqui já tá lindo. Eu acho que ele fica lindo por cima de esmaltos escuros. Azul escuro, vinho, preto, assim, fica fabuloso. Olha isso. Muito brilho, né? Enxerar. Para o vermelho. Precisamos de um vermelho translúcido. Eu vou usar o mesmo que eu usei naquele dia, que é o Rebú Antigo. Mas, vocês podem substituir por um vermelho transparente da Impala. Que eu acho que é o Tanga. Ou o Peterraba. Acho que é o Tanga. E o da Colorama, que é o Cereja. Tá bom? Tem que ser vermelho. Eu sei. O Rebú mudou a coloração dele. Ele agora tá um pouco mais puxado pro marrom. Ele não tá mais vermelho. Sei disso. Por isso que eu tô citando de outras marcas. Pra vocês entenderem que pra ficar exatamente igual, tem que ser de outra, né? Eu acho que também tem o Sangria da Dylos. Também é um vermelho transparente. Ok. Como ele é um esmalte transparente, ele é um pouco mais ralo. E ele não fica aquela cobertura perfeita de primeira. Passei duas camadas. Digo pra vocês de novo. Passei uma camada menos de preto. Então, posso passar uma camada mais desse daqui, né? Sem falar que como ele é daquela linha mais liquidazinha, ele não fica aquela camada super grossa. Não fica, gente. Sério. Vocês vão ver no final. Ele fica perfeito. Fica lindo, maravilhoso. E sim, eu ainda tenho essa minha relíquia aqui, né? Eu quase não uso o Reboot, então acabo tendo uma relíquia. E ficou lindo. Parece. Galáxia. Só não é galáxia porque o brilho é em tom de avermelhado. Pra mim, galáxia tinha que ser em tom de azul, né? Então, um tom avermelhado assim é o quê? Vulcão? Não sei. Só sei que fica lindo. E ele brilha mais quando tá no desfoque. Ai, gente. É perfeito. Sério. É fácil de fazer. Rápido de fazer nas duas mãos, né? Eu acho importante finalizar com um extra brilho que seja assim. Roxinho. Eu acho que o brilho fica mais brilhoso. Ele cria uma camada vetrificada, fica mais bonito, diferente, sabe? Não sei se vocês pensam assim, mas eu penso. Tem que ser o roxinho. Tem os extra brilhos transparentes e tem os roxinhos. Tem momentos diferentes que eu acho que eles brilham mais, entendeu? Nesse momento aqui do glitter, eu sempre prefiro os roxinhos. Na verdade, eu sempre uso o roxinho, né? Preferência minha no geral. Mas eu acho que ele combina mais nesse dia. Ele aparece mais. Ele é mais perfeito, entendeu? Então, roxinho, temos para hoje. Uma camada em todas as unhas e só. Acabo por aqui, tá, gente? Parece ter muita coisa? Parece. Não é, mas só parece, tá? O glitter, ele não é uma camada muito grossa. O rebu, como é transparente, também não é muito grosso. E o grosso em si só fica mais mesmo por extra brilho. É uma camada generosa. Precisamos de bastante frio e precisamos que seque aquilo tudo ali e fique o quê? Perfeito, não amasse, tá, gente? Ficou lindo, maravilhoso. Eu amei. Sim, eu fiz nas duas mãos, como vocês puderam ver. Foi muito rápido, bem fácil. E eu espero que vocês gostem. Lindo, né? Lindo, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri